Seja bem-vindo ao Mundo CarioCast. Se você está aqui, é porque você se inscreveu na nossa lista VIP e você agora faz parte desse time. Agora, o momento mais importante, está liberado para você um cupom para você resgatar lá no nosso site. Esse cupom é exclusivo para você que está aqui pela primeira vez. E eu estou aqui para te agradecer, acima de tudo, por ter se inscrevido na nossa lista VIP e por fazer parte desse time. Eu tenho certeza que você vai amar. Agora, eu quero te dizer que nós temos um grupo VIP para as pessoas que são exclusivas aqui da CarioCast. É só você clicar aqui embaixo, tem um botãozinho que você vai ser direcionada diretamente para o nosso grupo VIP. Então, vem comigo e não esquece de resgatar o seu cupom porque só é válido por 24 horas.